O Núcleo de Psiquiatria do Címeros Nós do Núcleo de Psiquiatria do Címeros recebemos com satisfação o edital do próximo concurso público da área de saúde do governo do Rio Grande do Sul, confirmando um quantitativo de vagas direcionado à saúde mental e especialmente ao Hospital Psiquiátrico de São Pedro. Mas manifestamos aqui a nossa forte oposição à remuneração oferecida nesse concurso ao cargo de médico-psiquiatra, e médico de outras especialidades. Estamos falando de um salário de R$ 3.800,00, bruto, para o cumprimento de uma jornada de 30 horas semanais, o que consideramos absolutamente incompatível com o tempo de formação, a responsabilidade e a importância do trabalho do médico. Se a sociedade reconheceu a importância do médico, especialmente nestes últimos meses de pandemia, cabe aos gestores fazerem o mesmo. Lutaremos pela modificação desse cenário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.